Olha, rapaziada, sendo bem sincero com vocês, quando me perguntam assim, qual o melhor time que você já viu na sua trajetória acompanhando o futebol? Me vem dois times na cabeça, tá? E esses times, eles têm algo em comum e vocês vão saber o quê. O primeiro time que me vem à cabeça é o Barcelona de Pepe Guardiola. O Barcelona do Guardiola era muito bom. Era muito bom e tinha uma cereja no bolo, né? Essa cereja no bolo se chama, ou se chamava Lionel Messi. Era uma cereja do bolo que desequilibrava quando estava difícil, era uma cereja do bolo que o próprio Guardiola fala que é o principal jogador com que ele trabalhou, o melhor jogador com que ele trabalhou. E assim, eu acredito nisso. Eu não acho que o Guardiola tenha trabalhado com algum jogador tão bom. E outro time que eu acho, assim, fantástico e que eu sinto muito prazer em ver sempre que eu paro pra assistir é o Master City. Inclusive, eu assisti hoje o Master City West Ham. E o Master City, ele não é um time de um ano só. O projeto esportivo do Master City, ele consiste em temporadas e temporadas e temporadas e temporadas de investimento, mas de uma aposta no trabalho do Pepe. E durante muito tempo, esse trabalho, ele teve como referência jogadores como Iaiatio Rê, jogadores como Sergio Aguero, jogadores como Kevin De Bruyne, jogadores que escreveram a história desse Master City, jogadores como Bernardo Silva, como Erling Haaland, como, enfim, Grealish, como Foden, que seguem escrevendo. Eu não me lembro desse, desses jogadores fantásticos, desse time que foi fantástico e continua sendo fantástico. Tinha um brasileiro que foi muito relevante, era braço direito nesse lado mais psicológico, dedo lado de entender o jogo. Não tô falando de Ederson, não tô falando de Danilo, que passou por lá, não tô falando de Gabriel Jesus, tô falando de Fernandinho. É muito doido pensar que o Fernandinho, ele saiu do frio de Manchester pro frio de Curitiba, mas nesse cenário ele saiu de um jogo encantador pra um jogo que a gente pode dizer assim que não agrada muita gente. Hoje o futebol do Atlético não agrada muita gente. Hoje a maneira como o Atlético joga não agrada muita gente. Mas a gente tem esperança que isso mude em algum momento. E eu posso gravar pra vocês. A mudança, ela passa claramente por Fernandinho. Antes disso, eu vou sugerir uma odd pra vocês. Uma odd que eu boto em foco aqui, eu acho que a odd tá muito boa. Todo mundo sabe que o Atlético ele vai pra cima. Todo mundo sabe que o Atlético vai atacar. Todo mundo sabe que o Atlético vai com o quarteto ofensivo. E é uma odd que acredita muito que esse quarteto ofensivo ele pode dar um retorno, jogando junto com o Fernandinho, na questão dos gols, né? Então, assim, 1,45 pra um golzinho do Atlético só acho que vale o troquinho do pão, pô. Acho que vale o troquinho do pão. Vocês podem falar, ah não, Thiago, não vale. Acho que vale o troquinho do pão. Vem comigo que vocês vão se dar bem, beleza? Então, essa é a nossa odd em foco. E a gente segue falando sobre o Fernandinho, né? Ainda mais em um momento que o Atlético ele busca jogar de maneira mais dominante. Uma dominância que parte da bola. Uma dominância que parte em propor o jogo. Uma dominância que parte ser mais ofensivo. E óbvio que quando a gente pensa num time mais ofensivo, a gente pensa nos jogadores de frente. A gente pensa em Vitor Roque, a gente pensa em Terence, a gente pensa em Pablo. E esses jogadores, eles fazem parte disso. Mas eu acho necessário pensar num cara que ele sabe de maneira muito clara, por toda a bagagem que tem, administrar muito bem uma equipe. E eu acho que o Fernandinho, ele consiste muito nisso, né? É um cara que organiza, um cara que a bola passa por ele e a bola sabe os caminhos do jogo. O Fernandinho é um verdadeiro ritmista, o cara que acelera, que desacelera. O cara que, quando a bola passa por ele, tem um caminho correto. E a bola, ela precisa passar mais pelo Fernandinho. A bola precisa ficar mais no pé do Atlético. A bola longe do Fernandinho, ela fica menos guiada, ela fica menos feliz. Fernandinho correndo atrás da bola loucamente, fica menos feliz. E eu acho que o Atlético, ele tem que ter isso na cabeça dele. Quanto mais a bola passar pelo Fernandinho, quanto mais o Atlético tiver a bola, com o cara desse nível, e não é toda temporada que o Atlético vai ter um jogador desse nível. Isso serve pra outras peças, como Teranjo, Vitor Roque, Bento, Thiago Helena e tudo mais. Mas com o jogador do nível do Fernandinho, repito, com a bagagem do Fernandinho, assim, a gente deveria respeitar mais a característica dos nossos jogadores. A gente deveria respeitar mais a característica das nossas referências. Hoje, o que o Atlético faz com os seus principais jogadores, de certa forma, é até um desrespeito. Mas, repito, eu tenho esperança na mudança. Eu não acho que precisa ser sempre assim, e vou além. Eu acho que não vai ser sempre assim. E nesse cenário de não precisa, não vai, enfim, de algumas afirmações que a gente não tem como garantir, mas a gente tem como confiar, eu acho que essa mudança, ela passa pelo Fernandinho. Em um jogo mais propositivo, você precisa ter alguém com capacidade de fazer uma boa saída de bola. O Fernandinho, ele é esse cara. Em um jogo mais propositivo, você precisa ter um ritmista para manter a bola no seu pé e fazer o jogo girar com boa circulação. O Fernandinho é esse cara. Em um jogo mais propositivo, você precisa ter um cara que se aproxime da área, encontre espaços e faça seu time ser guiado. O Fernandinho é esse cara. O Fernandinho, ele é um jogador muito plural. O Fernandinho, ele é um jogador muito completo. E eu acho que tem a ver muito com o que a gente falou sobre o Manchester City. O Fernandinho, ele aprendeu a jogar um jogo que é ataque contra a defesa, e não é ele defendendo. E o jogo que o Atlético busca jogar, é um ataque contra a defesa, onde não é o Atlético que está defendendo. Então, assim, o Atlético como um todo, não é só a comissão técnica, mas o Atlético como um todo, elenco, comissão técnica e tudo mais, todos deveriam parar um momento e escutar Fernando Luiz Rosa, né? Acho que é esse o nome do Fernandinho. Escutar um cara que participou de um dos melhores times do século no futebol brasileiro, futebol internacional como um todo, de um cara de bagagem de Liga dos Campeões. E a partir do momento que se escuta Fernandinho, eu tenho certeza que o Atlético, ele optaria por um caminho diferente, o Atlético escolheria um momento diferente. Uma informação de bastidores, inclusive, foi que o Fernandinho já sugeriu que o Atlético jogasse de maneira diferente. A comissão técnica não aceitou. Mas se eu, Thiago, e eu acho que se a maioria da torcida do Atlético pudesse escolher o jogo que o Fernandinho vê, ou o jogo que o Escolari vê, eu acho que a grande maioria optaria com o jogo que o Fernandinho vê. É mais agradável, é mais estético, mas é mais... faz mais sentido com o jogo de futebol. O jogo de futebol, ele parte muito de vitória ou derrota. O futebol, ele virou um esporte muito pragmático pragmático nesse aspecto, até porque tem muito dinheiro envolvido, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Mas o futebol, ele tem o lúdico, o futebol, ele tem o vistoso, o futebol, ele tem o lado gostoso de se usufruir. Por isso que a gente lembra do Barcelona, do Guardiola, por isso que a gente fala do Manchester City, do Guardiola. Que são esses times que marcam. E a nossa intenção é de ver o Atlético marcando. É o momento mais vencedor da história do clube. É o momento que o clube deveria optar jogar de uma forma melhor. Porque até hoje se lembra como o Atlético de 2004 jogava. Até hoje se lembra como o Atlético de 19 jogava, o Atlético de 18 jogava. Mas se fala pouco, por exemplo, em relação ao Atlético de 2021, que também foi um Atlético vencedor, que também foi um Atlético de muitos méritos. E se eu pudesse chutar, também vão falar pouco do Atlético, por exemplo, de 22, que também foi um Atlético histórico, um Atlético de grandes campanhas. Só quero deixar isso claro para vocês. Futebol, ele, repito, ele é muito pragmático às vezes. Mas a maneira como se conta a história é muito importante. Muito importante.